Conexão Saúde, Conexão Saúde. Muito bem, acontece já neste sábado, o tão esperado Conexão Saúde, uma parceria do Espaço Aqua e também da Jovem Pan. O doutor Dário Birolino diz que está chegando e o Conexão Saúde vai receber renomados profissionais da saúde, além de importantes palestras, haverá ainda atividades para as famílias. Bom dia, seja bem-vindo e muita gente perguntando. E aí, mas vai chover. Se chover, como é que faz? Não tem evento? Nada disso, né? Vai ter evento, né doutor? Bom dia, você vê que eu já estou pegando a manhã da rádio, né? Bom dia! Não, fique tranquilo, vai ter o evento sim, a gente já está programado para isso, as pessoas receberão galochas exclusivas. Guarda-chuva. Tem toda uma cobertura que foi feita na área do evento justamente para se ocorrer a chuva, a gente está preparado para as pessoas não ficarem atoladas lá, né? Porque é uma área aberta, mas está tudo coberto. E isso é muito bacana porque o Rafael, lá da Veibras, amigo nosso que também, que é o Rafael da Vora, falou, Clemente, se chover, está tudo certinho. Aumentamos os números de tendas, aumentamos tudo lá. Então, a infraestrutura está perfeita para o evento sábado agora. Vamos ficar sossegados. Portanto, o pessoal pode comparecer porque não vai ter nenhum problema. Se chover, todo mundo muito bem alojado, né? Então, a gente está preparado. Que legal, que legal. E o recebendo aqui é a doutora Juliana Paola, que é ginecologista e também obstetra. Bom dia, seja bem-vinda, tudo bem? Bom dia! Bom dia! No clima! Obrigada pelo convite, estou muito feliz de participar do evento, que vai ser um grande evento. Sim, com certeza, doutor. Ah, se Deus quiser. E aí eu não poderia deixar de chamar a Juliana, porque uma parte muito importante da promoção de saúde é o que ela vem fazendo. Você sabe que a Ju, eu lembro, não vou falar de quanto tempo atrás, para não denunciar, mas a gente já se encontrava no Hospital das Clínicas, numa época que, enquanto eu ficava operando motoboy que caia da moto, ela ficava fazendo atendimento às mulheres na ginecologia e obstetrícia. E eu queria começar perguntando, poxa, como é que você acabou mudando o foco mais para a promoção da saúde da mulher na menopausa? Eu cheguei em São José, Nário, a gente se encontrou no Hospital das Clínicas, ele era residente de cirurgia e eu de ginecologia e obstetrícia, lá na USP. Botou, o que foi isso? Não, pula. Pula, pula, pula. Mas nós estamos em São José dos Campos há 23 anos. E eu, quando cheguei em São José dos Campos, eu comecei a fazer muito parto. Eu era muito da obstetrícia. Atendimento à saúde da gestante, da mulher, introduzir muito partos humanizados, partos normais para as mulheres aqui no Vale. Então, as pessoas me procuravam para poder ter essa parte da vida delas da melhor maneira possível. Só que as mulheres foram envelhecendo. Então, as mulheres foram envelhecendo, eu também, né? Então, eu senti na pele a necessidade de tratar a mulher acima dos 40. Então, a gente sabe que no mundo, em 2030, terão um bilhão de mulheres na menopausa. Um bilhão? Um bilhão. Coitados dos maridos? Coitado não, porque a gente vai tratar dessas merdas. Ah, é! E no Brasil, a estimativa é que 30 milhões de mulheres estarão na menopausa. Então, essas mulheres precisam ser atendidas. A população está envelhecendo e as mulheres também. E as mulheres passarão um terço da vida delas na menopausa. A média da menopausa no Brasil é de 51 anos. 51 a média? 51. E a média expectativa de vida da mulher é 79 anos, de média. Então, um terço da vida delas, elas passarão na menopausa. Então, eu mudei o foco. Hoje, eu não faço mais obstetrícia, não atendo mais gestante. Então, eu atendo essas mulheres que precisam de ajuda, que são mulheres que estão envelhecendo, que querem se cuidar, que querem ter um envelhecimento, mas envelhecimento com qualidade de vida. Sim. E nesse caso, é consultório, né? Consultório. Tá certo. E aí, como é que entra a reposição hormonal para ajudar nesse objetivo? Então, a mulher morria antigamente com 50 anos, porque ela não mais procriava, então, não se preocupava muito com a menopausa. Então, a mulher parava de procriar, parava de ter hormônio e a mulher morria. Hoje em dia, a reposição hormonal é fundamental para manter qualidade de vida. Não é só a qualidade de vida de melhorar os sintomas, mas é a qualidade de vida para diminuir o risco de doenças. Hoje, a reposição hormonal diminui risco cardiovascular. O que mais mata na mulher não é câncer, é infarto. Então, AVC, derrame. A mulher morre oito vezes mais de infarto do que de câncer de mama. E a reposição hormonal diminui o risco de doença cardiovascular. A segunda causa de morte em mulher é fratura de fêmur por osteoporose. E a reposição hormonal diminui o risco de osteoporose. E demência. A gente sabe que as mulheres que fazem reposição hormonal diminuem o risco de demência. Então, o medo, o mito que se tem da reposição hormonal com relação à reposição hormonal, do câncer, é mito. O hormônio não dá câncer. Se o hormônio desse câncer, as pessoas mais jovens que têm mais hormônio teriam mais câncer. Sim. Então, uma reposição hormonal bem feita, acompanhada, melhora a qualidade de vida e diminui o risco de doenças. E por que tanto medo, doutora? O medo existiu porque em 2002 saiu um grande estudo americano que chama WHI, onde aumentou o risco de reposição hormonal para câncer de mama. Só que é um estudo ruim. É um estudo onde se colocaram todos os tipos de mulheres. Mulheres tabagistas, obesas, sedentárias. E usaram um tipo de hormônio específico que chamava estrogênios conjugados, que é o pre-marin. Esse hormônio vem derivado de urina de égua prenha. Então, não tem como dar bom. Você introduzir um hormônio, que é de urina de égua prenha, numa mulher que precisava de reposição hormonal e não foi selecionada as mulheres, colocaram todas as mulheres no mesmo grupo, aumentou o risco. Em 2002, esse estudo deixou as mulheres órfãs de reposição hormonal. Então, todas as mulheres pararam de fazer reposição hormonal. Então, tirar esse mito das pessoas de que hormônio dá câncer é muito difícil, mas a gente tem que tirar. Porque as mulheres precisam envelhecer com qualidade de vida. Então, é necessário que todas as mulheres façam reposição hormonal. No período de menopausa ou não? Isso. A mulher começa a ter uma alteração hormonal um pouco antes da menopausa, que a gente chama de climatério. O climatério, que a gente hoje dá o nome de transição menopausal, pode começar até 10 anos antes da menopausa. Então, é a mulher que começa a se sentir mais cansada, mais fadigada, com diminuição de libido. Com mais calor. Com mais calor. E nessa fase, ela não precisa esperar a menopausa para iniciar a reposição hormonal. Ela pode iniciar um pouco antes. Porque o que norteia a gente de dar a reposição hormonal para a mulher são os sintomas. Então, ela começou a sentir, ela tem que procurar ajuda para iniciar a reposição hormonal. E isso fazer com que melhorar a qualidade de vida dela. Você já até tocou no assunto, mas eu ia te perguntar. Então, quais são os sintomas mais comuns? E só para aproveitar também o gancho, quais sintomas que as pessoas não se ligam e têm uma relação com uma baixa hormonal? Então, o sintoma mais comum que a gente vê no consultório, quando a mulher chega, eu falo que de 10 mulheres, 11 têm essas queixas. Uma ou as três é fadiga, cansaço, diminuição de libido e ganho de peso. Essas três, a gente fala que é a tríade da mulher moderna. São três grandes queixas do consultório. A mulher começa a acordar às três da manhã. É uma insônia que é pontual. Ela dorme e ela acorda às três da manhã. Essa falta de sono também é importante. Alteração de ciclo menstrual. Então, a mulher começa ou a menstruar a cada dois, três meses, ou tem um ciclo curto de 15, 20 dias, menstrua. E é uma mulher que começa, algumas mulheres têm outras não, fogachos, que são as ondas de calor. As famosas ondas de calor. Todo mundo relaciona a menopausa com o calorão. Sim. Sim? Mas existem catalogados 76 sintomas da menopausa. Tem sintomas, inclusive, são muitos, tem sintomas bizarros. Tem sintomas muito que ninguém imagina que pode ser da menopausa. Por exemplo, uns choquinhos no corpo. Tem mulher que sente uns choquinhos no corpo. Zumbido no ouvido. Coceira no olho. Então, tem sintomas que a gente, que a mulher nem se liga que pode ser da menopausa, que pode ser sintoma de transição menopausal. E são sintomas. Catalogados 76 sintomas, é impossível uma mulher que está na menopausa não ter nenhum sintoma. Eu imagino. E o que eu ia te perguntar é, já que tem tantos sintomas, a reposição hormonal é realmente efetiva em ajudar nesses sintomas? Ou tem um sintoma que, olha, não ajuda nada, não muda nada? Por exemplo, fogacho, melhora? Muito. Na verdade, melhoram todos os sintomas. A reposição hormonal, a gente vê que, bem feita, com dosagem adequada, com os hormônios adequados, a gente melhora praticamente 100% dos sintomas. Se a mulher tem um pouquinho mais de alguma coisa ou outra, às vezes precisa de fazer um tratamento conjunto com alguma outra suplementação, alguma outra coisa. Mas a reposição hormonal melhora muito. Mas eu vou falar uma coisa para você, Dário, ouvintes aí. Reposição hormonal sozinha não deve ser feita, se não adequada e com estilo de vida. Então, eu falo para a minha paciente assim, não adianta repor hormônio para você se você não mudar o seu estilo de vida. Faz parte do nosso tratamento mudança de estilo de vida para quem não tem o estilo de vida bom. Então, por quê? Porque o grande causador do câncer, tocando naquele assunto, não é a reposição hormonal, é o sobrepeso e a obesidade. Sempre vem acompanhada da atividade física, né? Sim. Não tem como escapar, né? E eu falo para a minha paciente o seguinte, atividade física é inegociável. Inegociável, né? Não pode deixar de fazer. Então, você vai fazer sua reposição hormonal? Vai. Mas você tem que fazer uma boa alimentação e atividade física. Não tem jeito de você querer melhorar tudo os seus sintomas só com a reposição hormonal. Sim. A gente tem que alinhar a expectativa da paciente. Eu falo para a paciente o seguinte, eu vou te passar o tratamento. 30% é o que eu vou te passar. 70% é a sua parte. Se você não fizer o 70%, o nosso tratamento vai ser ineficaz. Então, eu ponho a responsabilidade também para a paciente. Porque não depende só de mim. Não depende de eu prescrever um hormônio para ela e ela vai sair dali 100% e não vai ter mais nada. Doutora, uma pergunta interessante chegou aqui para a gente agora, aqui no nosso WhatsApp, da Silvia Rinco, de Jacareí. Ela pergunta que quem tem histórico de câncer de mama na família, se pode tomar o hormônio. Esse é outro mito. Então, assim, o mito do câncer de mama que é reposição hormonal da câncer, já é um mito. O outro mito, que é o que eu recebo, é minha mãe teve câncer de mama e eu não posso fazer reposição hormonal. Isso é mito. Até porque a maioria das mulheres, eu pergunto para a paciente o seguinte, sua mãe teve câncer de mama? Ela fala, teve. Com quantos anos? 60 anos. Sua mãe fazia reposição hormonal? Não. Então, reposição hormonal não causa câncer. A sua mãe, provavelmente, geneticamente, não é isso que causou o câncer de mama nela, não é reposição hormonal. E hoje a gente sabe que somente 30% dos cânceres de mama são genéticos. A maioria não é genético. Se essa mulher tiver uma tendência, por exemplo, minha mãe teve câncer de mama, eu tenho um risco um pouquinho aumentado genético. A reposição hormonal não vai aumentar o risco. Se você tiver que ter câncer de mama, você vai ter com ou sem hormônio. E o hormônio vai te dar qualidade de vida. E a partir do momento que você tem qualidade de vida, vão concordar comigo que tendo qualidade de vida, bem-estar, o risco para câncer é menor. É a mulher que vai fazer atividade física, que vai querer emagrecer, que está reposição hormônio. E como eu falei... Que não vai brigar com o marido. Que não vai brigar com o marido. Que não vai... Que não vai ter... Então vai ter... Além disso, profissionalmente vai estar bem. Porque a mulher que entra na menopausa sem reposição hormonal, até profissionalmente, ela não quer ir mais trabalhar. Ela está deprimida, ela está em casa. Então, produtividade diminui. Então, se só a mãe teve câncer de mama, só a avó teve câncer de mama, só a irmã, não é contraindicação para reposição hormonal. Não é. É interessante lembrar que mesmo que você passe todos os seus genes para o seu filho, como o filho vem de duas pessoas, no máximo você está passando 50% dos seus genes. E a gente passa muito mais hábitos para os nossos filhos do que os genes. Então, isso eu acho importante o que ela falou. E uma coisa que eu acho muito legal é que a pessoa entre nesse ciclo virtuoso. Mas muitas vezes a pessoa não tem energia para fazer ginástica. E aí, quando você faz a reposição hormonal, a coisa melhora, ela começa a fazer ginástica, ela se empolga, começa a comer melhor. Mas voltando para a pergunta, toda mulher tem que fazer a mesma reposição hormonal? Ou muda alguma coisa de acordo com o tipo de paciente? Muda. A reposição hormonal é individual. A dosagem... Não pode usar a reposição hormonal da vizinha. É? Tipo, a minha vizinha... Não dá para roubar a receita. É, mas eu pego no consultório. É, imagino. A minha vizinha, sobrou esse remédio dela, essa reposição hormonal dela, eu trouxe aqui que é isso que eu estou usando. Não pode. Reposição hormonal é individual. Não só com relação aos hormônios, a via de administração, a dosagem. Porque a gente faz reposição hormonal de acordo com os sintomas, de acordo com o exame e de acordo com a pessoa. Então, assim, reposição hormonal é sério. Não se pode comprar sem receita na farmácia. Vou lá. Eu recebo um monte de mensagem no Instagram. Doutora, me passa aqui. Quais hormônios eu devo fazer? Eu vou lá na farmácia comprar? Não, não pode, gente. Tem que passar em consulta médica. Tem que fazer exames periódicos. Uma reposição hormonal bem feita envolve segurança. E fazer exame anual, semestral, muitas vezes, é fundamental para você ter uma reposição hormonal sem riscos. Então, não. É individual e a gente tem que selecionar a paciente. De acordo com cada característica da paciente. Então, só para reiterar, não é porque você melhorou que você tem que dar seus hormônios também para o seu marido. Agora, aliás, eu ia até perguntar. Porque, assim, isso pode ser feito de várias formas. É comprimido, é gel, é sei lá. Como é que é? Então, a gente faz reposição hormonal com várias vias de administração. Então, a via é selecionada. A gente dá a opção para a paciente. E a paciente escolhe. Isso é, na verdade, uma escolha individual também. Então, o que a gente tem hoje no mercado? A gente tem a parte dos comprimidos, então, na farmácia, comprado na farmácia. A gente tem a parte dos gels que são manipulados. A gente tem a parte de adesivo. E temos o polêmico aí, implante hormonal. Que é o que a gente, muitas vezes, algumas pacientes querem fazer. Até por uma comodidade, alguma coisa assim. Mas isso está agora hoje na mídia. Que foi proibido pela Anvisa, os implantes hormonais. Mas a gente sabe quão benefício pode trazer também para a mulher. Então, está sendo revisto. Inclusive para doenças, né? Para doenças. O implante hormonal hoje... O implante hormonal no Brasil tem mais de 50 anos. Nos Estados Unidos, foi aprovado pela FDA em 1972. Então, assim... Para doenças, eles funcionam muito bem. Eles funcionam para endometriose, para mioma, para TPM, TDPM, para transição menopausal e menopausa. Mas o uso abusivo dos implantes foi o que trouxe a Anvisa em alerta para a proibição. Por quê? E estava se usando para estética e performance. Que é o que a gente não quer, né? Então, assim, deu um nome errado que a gente abomina de chip da beleza. Não existe chip da beleza. Existe uma reposição hormonal séria, adequada para aquela mulher. Então, assim, a via... O implante hormonal é apenas uma via de administração. Assim como é o gel, assim como é o comprimido. É uma via de administração que pode ser muito bem feita. Com um profissional adequado, com seriedade e com muito benefício para a paciente. Não, eu acho que é isso aí. A gente vê, recentemente, teve aquela polêmica do peeling de fenol, né? Que também foi proibido. Tá bom, mas se você não tem um profissional fazendo sua coisa, vai dar tudo errado. Imagina, daqui a pouco vão proibir uma cirurgia de vesícula, porque alguém morreu numa cirurgia e não era cirurgião. Bom, mas também, pô, né? Então, acho que é importante isso aí. Eu gostaria só de lembrar que quando a gente fala de saúde da mulher, todo mundo está pensando na saúde da mulher. Mas a gente tem que passar também em nossa área, né, Clemente? Porque os homens também se beneficiam muito disso. E se eu te perguntar, doutor, o homem também precisa de hormônio ou não? Ah, bom, aí é diferente. A entrevistada que é ela, existem algumas situações em que vai precisar de hormônio. Mas vai que no caso dela, por exemplo, vai falar do homem? Tem a ver? Na verdade, a gente sabe que existe a andropausa. Assim como a menopausa, a andropausa existe. Um pouco mais tardia para o homem, mas o homem que necessita de hormônio pela andropausa deve ser reposto também. Ele vem com o médico? Vai no urologista ou no endocrinologista. São dois médicos que podem tratar a saúde do homem. Interessante. Essa conversa, com certeza, no dia lá, no sábado, essa conversa estará em pauta, né, doutor? É, e o legal é que as pessoas esquecem que, pô, lógico, eu não estou lá para fazer consulta, a gente não está para isso. Mas, certamente, a gente vai estar lá para conversar, tirar dúvidas, interagir. E, claro, quem estiver lá, não só vai ter a Juliana, mas como os outros convidados que aqui vieram. Doutor Magnésio, né? Doutor Magnésio, exato. Doutor, até perguntei o sobrenome dele, né, se é tironato, se trata, mas é o doutor Magnésio, outros. E a feirinha, né, que vai ser muito legal. Então, tá bom. Então, sábado agora acontece o Conexão Saúde no Espaço Aqua e também com a Jovem Pan. É isso? É isso. Muito obrigado aí pela oportunidade mais uma vez e espero encontrar todos lá para a gente poder se encontrar, bater um papo, se divertir. Quem quiser ir faz o que, doutor? Tem que se inscrever pelo Simpla, quem quiser participar das palestras. Então, entra no link que a gente vai estar dispondo e se inscreva. E a feirinha, o estacionamento é aberto. Quem quiser ir lá só conhecer o espaço ou curtir da feirinha, está convidado também. Pois não, Helói? É, inclusive tem uma boa notícia para o pessoal que está acompanhando aqui a Jovem Pan. Pelo Instagram oficial da Jovem Pan, arroba Jovem Pan SJ Campus, tem promoção rolando e a gente vai garantir par de ingressos para assistir as palestras. Porque a entrada no evento, os estacionamentos são gratuitos. Isso daí você não vai pagar absolutamente nada. E no JP, Jovem Pan SJ Campus, nosso Instagram, já está rolando a promoção lá também. Aproveita lá e fala o site oficial qual é também, para as pessoas se informarem sobre o evento Conexão Saúde neste sábado, o dia todo praticamente. Olha, Clemente, essa informação nesse momento eu vou ficar te devendo. Mas eu tenho espaço, aquoeventos.com.br barra Conexão Saúde. Na verdade, espaço sem o Cedilha, aquoeventos.com.br, Conexão Saúde. Muito obrigado pelo suporte.